Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, eu vou estar ensinando como você está ativando ou desativando o administrador do sistema do seu dispositivo. Você que tem interesse em estar ativando ou desativando o administrador do sistema, mas não sabe como, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal. Bom pessoal, eu estou usando aqui um J7 Prime e para você estar ativando ou desativando o administrador do sistema, você vem aqui em configurações. Aqui em configurações pessoal, você vai estar vindo aqui em aplicativos, clica aqui na opção de aplicativos. Aqui em aplicativos pessoal, você vai vir aqui nesses três pontinhos aqui em cima, clica nos três pontinhos. E aqui pessoal, nesses três pontinhos, você vai estar acessando aqui, acesso especial. Clica aqui na opção acesso especial, ele vai estar mostrando aqui várias outras opções aqui pessoal. Você vai estar acessando a opção apps do administrador do aparelho, clica nela. E aqui pessoal, ele vai estar mostrando aqui as opções do administrador do sistema. Dependendo aí do seu aparelho, ele vai estar mostrando até mais aplicativos. Aí você vem aqui pessoal, e pode estar aí ativando aí os aplicativos. Você vai estar aí ativando o administrador do sistema pessoal. Caso você já esteja aí com eles ativado e quer estar desativando, é só você estar clicando neles. Ele vai estar direcionando para essa paginazinha, você vem e clica em desativar. Clicou em desativar, ele vai estar aí desativando aí todas as opções pessoal. Bom pessoal, é basicamente isso. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto e até a próxima.